Olá pessoal, bem-vindos para mais um Papo sobre Arte e Literatura. Eu sou a professora Kátia e no vídeo de hoje eu vou atender a uma solicitação, a um pedido de uma pessoa que é escrita aqui no canal, que é a Bruna Kawani. Ela me pediu que falasse um pouco sobre Machado de Assis. Ela me pediu que falasse um pouco sobre por que ler Machado de Assis, por que o Machado de Assis é importante para a literatura brasileira. Então é isso, eu vou tentar falar um pouco aqui nesse vídeo sobre esses assuntos. Espero que você goste aí do vídeo, Bruna, já te agradeço de antemão a essa sugestão. Gosto muito de Machado de Assis, sempre é um prazer falar sobre ele. Bem, Machado de Assis, vocês sabem, é um grande nome da literatura brasileira, pai do realismo brasileiro, com o livro Memórias Póstumas de Brascubas, amado por muitos, criticado por outros. Tem gente até que acha que a gente não deveria ler Machado de Assis. Eu sou totalmente contrária a essa opinião, acho que a gente tem que ler não só Machado de Assis, mas a gente tem que ler todos os autores da literatura brasileira, todos, principalmente os mais clássicos. E falando nisso, então, acho que eu posso começar a pensar sobre Machado de Assis, vamos lá. Então vamos lá, vamos pensar. Por que ler Machado de Assis? Por que é importante ler Machado de Assis? Vamos começar pensando que ler Machado de Assis, conhecer Machado de Assis, é importante, porque a gente consegue conhecer um contexto histórico brasileiro, um contexto histórico específico. A gente consegue conhecer esse contexto, a gente consegue conhecer esses personagens sociais, Machado de Assis traz muito essa questão pra dentro dos textos dele. A gente conhece o antes e o depois brasileiro. Antes e o depois brasileiro com relação a quê? A proclamação da república. Porque o Machado de Assis, o livro mais famoso dele, que é o Memórias Póstumas de Brascubas, foi publicado em 1881. A proclamação da república é em 1889. O olhar sobre a sociedade do Machado de Assis em 1881 é um olhar diferente do Machado de Assis de 1889. Os tipos são diferentes também. A organização social é um pouco diferente também. Então é interessante a gente conhecer Machado de Assis pra gente entender um pouco sobre essa questão do contexto histórico, sobre essa sociedade, a partir dos textos do Machado de Assis. Bem, tem uma outra questão que o Machado de Assis traz muito pra dentro dos livros dele, que é super interessante, que é a questão da intertextualidade. Então, conhecer Machado de Assis, ler Machado de Assis, também é uma boa oportunidade pra gente conhecer outros autores, outros artistas. porque como ele trabalha a questão da intertextualidade, ele vai falar nas suas obras sobre referências de outros escritores ou artistas mesmo, pintores famosos, e também provoca na gente uma curiosidade, a gente acaba que vai pesquisar sobre aquele personagem que ele falou ali, sobre aquele nome que ele falou ali, e a gente acaba conhecendo outros artistas e outros autores. Então, eu acho interessante isso, essa questão da intertextualidade, eu acho que é bem interessante da gente pensar. Bom, outra questão. Conhecer Machado de Assis é conhecer o pensamento do homem de letras. Então, isso é interessante. Por que que é interessante? Porque a gente pode pegar, por exemplo, na internet e ver jornais antigos. A gente vai ter uma ideia de como os jornalistas pensavam na época. Mas ler Machado de Assis, ler romances de Machado de Assis, contos de Machado de Assis, crônicas de Machado de Assis, é conhecer como que esse homem de letras, o homem das letras, pensava o mundo, como que ele expressava, através da escrita, o pensamento dele. Isso é interessante também, eu acho que é mais um motivo para a gente conhecer Machado de Assis, ler Machado de Assis. Outra questão. Conhecer obras antigas da literatura brasileira, mas que são muito, muito, muito atuais. Então, ler Machado de Assis, conhecer Machado de Assis, é ler obras antigas, porque ele está escrevendo lá no século XIX, que tem um contexto muito atual. A gente consegue perceber características da nossa atualidade dentro dos textos do Machado de Assis. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Ele tem uma série de crônicas chamada, chamada Bons Dias. e essa série de crônicas vai falar sobre o período da abolição da escravidão no Brasil e o período da república no Brasil. Então, ele vai falar sobre um pouquinho antes e um pouquinho depois desses dois eventos. Essas crônicas, gente, elas trazem reflexões que são bem atuais. A gente consegue conectar uma coisa com a outra. Por exemplo, lá nas crônicas Bons Dias, o Machado de Assis se pergunta, e pergunta para o leitor, como que vai ficar a situação dos escravos? O que vai acontecer com esses escravos que vão ser libertos? Eles vão ser absorvidos pelo mercado de trabalho? Eles vão receber educação? E essas são questões que podem ser trazidas para os dias atuais. Outro ponto, ler Machado de Assis, conhecer Machado de Assis, é conhecer um autor que escreveu textos que até hoje influenciam os escritores. Então, se você quer ser um escritor, tem que ler Machado de Assis, mas não só Machado de Assis, claro. Tem que ler outros grandes nomes da literatura brasileira, principalmente a literatura clássica. Mas, conhecer Machado de Assis é perceber o quanto ele influenciou outros escritores. Por exemplo, a escrita do Machado de Assis influenciou Júlia Lopes de Almeida, Lima Barreto, Raul Pompeia, também influenciou autores mais modernos. Então, é difícil pegar um autor, ler um texto de um autor, mesmo da atualidade, que a gente não perceba que tem um resquiciozinho do Machado de Assis nesse texto. E, por último, tem uma... É uma piada, tá, gente? Sobre a literatura do Machado de Assis. Dizem que se a gente ler muito Machado de Assis, a gente vai aprender a usar as vírgulas de maneira correta. Esse sinal da pontuação aí a gente vai conseguir utilizar da melhor maneira. Nenhum outro escritor da literatura brasileira usou tão bem as vírgulas como o Machado de Assis. Dizem. Bom, gente, então eu acho que era isso. Bruno, espero que tu tenha gostado do vídeo. Te agradeço mais uma vez pela sugestão. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo. Se você gostou aqui do conteúdo do canal, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. E agora eu vou para os meus recadinhos finais. Primeiro recadinho. Quem quiser apoiar o Boteco financeiramente, é só clicar nesse botãozinho que vocês estão vendo aqui embaixo do vídeo. Um botãozinho chamado Seja Membro. Ali vocês conseguem saber como podem apoiar aqui o Boteco. Recadinho dois. Curtam a página do Boteco lá no Facebook e sigam a página do Boteco lá no Instagram. Vou deixar os endereços aqui do lado para vocês localizarem. Recadinho três. Sobre as minhas aulas para os alunos que estão se preparando para a prova da FUVEST e da Unicamp. Para esses alunos, eu montei grupos de estudos onde nós vamos estudar os livros de leitura obrigatória da FUVEST e da Unicamp. Nós vamos analisar esses livros. Quem quiser saber como esses grupos funcionam, participar desses grupos, é só mandar um e-mail para o meu e-mail particular ou pode mandar uma mensagem lá para o Instagram do Boteco que eu respondo. Eu vou deixar aqui no vídeo as formas de contato, mas vou deixar também na descrição aqui para quem precisar. E dito isso, eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Agradeço quem ficou